Mano, na moral, o cara que resgatou isso, caraca, eu queria muito saber quem foi pra dar um suco. O cara resgatou o Fender no Tempo, que é uma... tipo uma minissérie praticamente, né? Tipo o It 2 lá, o antigasso clássico. E aí é dividido em duas partes. Só que aí é tipo uma hora e meia a cada parte, então dá três horas de filme, cara. Puta que pariu, meu irmão. Porra, preferi assistir a live de 24 horas do Podpah, mano. E outra, olha só, a melhor parte é que não tem em 4K. Só tem em qualidade Free Fire. Ou seja, a gente não vai entender nada do filme. Acho que você só responde minhas perguntas quando elas são retardadas. O bom, né, o lado positivo disso no seu caso é que quase tudo é retardado o que você fala, então. Ah, Elegas, eu converso com a minha mina ou assisto a live. Cara, assiste a live e me passa o Insta dela, é fácil. Mano, vai ter Free Fire? Porra, meu sonho, mano. Cara, eu perdi esse bonde, eu fico triste toda vez que eu lembro, porque era pra eu ser um streamer de Free Fire hoje. Ia tá na Loud, sei lá, mano. Ganhando 100k por mês pra jogar Free Fire. Não adianta chorar pelo Elegas derramado, ó. É verdade, mano. Ia ser um falido? Que isso, Lúcio. Nossa, eu jogava muito, velho. É louco. Ia ser tipo um Nobru hoje, mano. Não vale a pena ser uma galinha, porque vai sair um ovo do meu cu e eu não quero que saia um ovo do meu cu. E aí é só quem entra, né, mano. Elegas, soube que travaram o TikTok. Já ouvi, já ouvi não. Já li, David. Caralho, mano. O que você tem a dizer sobre os Pedros e a nossa sociedade? Como assim os Pedros, mano? Meu Deus, Elegas no TikTok. Porra, gente, tá fazendo muito sucesso, cara. Você tem que aproveitar as plataformas, mano, que aparecem aí. Eu vou te denunciar lá. E aí, Larissinha Bombom? Caraca, eu adoro esse nome, velho. Larissinha Bombom. E provavelmente é um maluco barbudão de 30 anos de idade. Você já pegou casada com BTS? 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 Não. Que história é essa que você é pai do meu irmão? Eu sou pai do seu irmão, também sou seu pai, né? Já pegou seu avô pegando uma casada. É, o chat já começou a empolgar demais, né? Então vamos pro filme. Antes que o Jill comece a soltar o banho aí, mano. Oxi! Esqueceram de dublar a mina? Ó! Maravilhosa, velho. Tô adorando as atuações, mano. Opa! Casada? Ela disse, tem algo estranho atrás desse cara. Caraca, Colívia, você é trilingue, mano. Só quem usa mais de 10% do cérebro conseguiu entender. Ué, Tom Holland? Eu vi certo? Ele tá nesse filme? Ó, dirigido pelo Tom Holland. Caralho, que foda, mano. E se a viagem no tempo foi eles viajarem no avião em um tempo ruim com uma tempestade? Caralho, Mario, você usa quantos por cento do cérebro, mano? Pior que seria um ótimo plot twist, mano. Porque a gente ia pensar que eles iam realmente voltar pro passado e na verdade é só um tempo ruim, mano. Por favor, qualquer pessoa. Nossa, meu sonho é ficar sozinho no ônibus, no avião. Ah, o avião é um ônibus que voa, né, praticamente. Isso é uma peruca, não é o scalpo, mano. Foi eu que tocou? Ah, a tia dela usa peruca, mano. Olha o plot twist aí, chat. Entendo. Ixi, o cara encostou no outro. Ele nem liga, mano, olha lá. Tem como dar ré no avião? Tem. Se o avião estiver no chão, tem como dar ré. Agora o foguete não dá ré, não, mano. O cara é psicólogo? Ah, que isso? Vai arrancar o nariz dele? É uma chave de nariz. Que coisa ridícula, mano. Caraca, vocês viram essa atuação, mano? Pera aí. Nossa. Não tem ninguém pilotando o avião. Nossa. Essa mulher tinha que estar na malhação, velho. O piloto sumiu? Chate, apertem os cintos. Como o cara é cego sendo que ele fala, ele não precisa ver as palavras pra pronunciá-las. E o senhor, qual é o seu nome? Caralho, do nada, velho. Que maluco. Todo mundo vai partir pra violência pra cima do cara? Safa nóis em você, se não se calar. Pera aí, vai dar o quê? Eu mesmo, vou dar um safa nóis em você, se não se calar. Safa nóis? Pô, vai todo mundo partir pra agressão pra cima do cara, velho. Cinco contra um, sério mesmo. Estão todos contra mim. Viu? Cinco contra um. Tudo bem. Que isso, velho? Que porra é essa? O cara sentiu prazer rasgando o papel. Não está acontecendo apenas neste avião. E é aí que a nossa dedução falha. Fonte? Fonte? Qual é a fonte? Arial 12. De repente, decidiu que seria uma ótima ideia eu passar umas semanas com a minha tia Tiana. Qual é? Tia Tiana. Acho que a ideia era eu descer do avião e a Tiana colocar o cabresto em mim. Que cabresto? Não pode ser. Ah, não tem maturidade não, velho. Na moral. Caraca, esse avião, velho. Uts. Fizeram bem o avião, né, mano? Me lembrou. Deu a louca no chapeuzinho, velho. Você devia ter sido um político. Duvido que estejam se sentindo confortáveis agora. Esse cara tá dando muito papinho. Daqui a pouco ele vai estar sentado no colo do piloto. Olha como é que a mulher grita, velho. Meu Deus. Chega na casada e fala. Você não é o tempo, mas vou abrir uma fenda em você. Putz, pior que essa é boa mesmo, velho. Eita. Que isso, boy? Polícia, por favor. O cara se aproveitando ali, mano. É isso, chat. Acabou o filme. Maravilhoso, mano. Agora é duas horas só de crédito. O avião é tipo um passarinho. É tipo um passarinho. A diferença é que ele não caga nos outros, velho. Peraí. Meu Deus do céu, velho. Isso é muito errado, cara. Não há ninguém aqui. Bem, nós não saberemos realmente até checarmos. É isso, velho. Eu não sei o que é. É o quê? Vejam bem. Ela disse. Vejam bem. O que você sabe sobre tempo? Eu não sei lhe responder. O tempo é curto, senhor. Muito curto. Um dedinho só, hein. O cara lembrou do proctologista. Todo mundo sabe de alguma coisa, velho. Porra, ajudou muito, hein. Valeu, fiote. Atira, burro. Meu Deus do céu. O cara acertou e... Porra. O roteirista estava inspirado, velho. Mataram o John Floggs, velho. Ah, que moleque dramático, velho. Meu Deus do céu, velho. O... Conquistou a Morena, mano. Pra conquistar a Morena é só se sacrificar por ela, mano. Bem fácil, né, Chad? A arma estava sem força é porque a gravidade deixou de existir aí nessa fenda do tempo que eles estão. Nós estamos lidando aqui com o tempo. Caraca, ele foi preciso agora. De vez em quando, apareça uma... Lá vem, Chad. Não uma curvatura no tempo. Mas uma ruptura no tempo. Só fala fenda. Fenda. Fala fenda. Você que temos que ficar aqui? Com esse barulho se aproximando e... Vocês vão ter que... Vão ter que procriar e fazer uma nova civilização agora, mano. O John Floggs já conseguiu a dele, velho. Nossa, esse aqui eu vou ter que ler, velho. Quando a Legas sai com uma mulher, ela faz ele... Ele gastar dinheiro. Ai, meu Deus, cara. Vou voltar pro restaurante. A Legas, sabe o que o Sólido disse pro Líquido? Cadê o Eliegas? Sozinhos com o nosso amigo banqueiro. Se o A Legas fosse policial, ele trabalharia na The Legas e a... Caralho, velho. Meu Deus do céu. Chega, gente. Chega, gente. Por favor, mano. Chega. Quando eu era criança, costumávamos brincar de Indiana Jones. Eu fiz uma coisa parecida com esta e quebrei o braço do meu irmão. Porra, brincadeira saudável, mano. Nossa senhora, velho. Que desgraça, mano. O cara passa metade do filme rasgando papel, mano. Opa! O cara é um... O que ele vai fazer, mano? Uma faca contra um saco. Façam suas apostas. Nossa, mano. Ah, não é possível que o cara morreu assim. Não é possível que esse cara morreu desse jeito, velho. Eu vou pra posto! Ah, tá, mano. Agora foi. Ah, não. Agora morreu bonito até, mano. O que você acha que é esse ruído? Querida, eu espero que a gente nunca descubra. Nossa, esses diálogos tão inspiradores, mano. Chave de nariz. Eu tinha esquecido disso, velho. Caralho, chave de nariz. Foi a maravilha desse filme. Tentar aplicar na vida real um dia desses, velho. Ô, o cara não perde tempo, hein, mano. Esse aí comprou meu curso. Ô, esse cara é forte, hein. Ah, tá. Tem a menina ajudando ali também. Olha a cara desforçada dela. Porra! Opa! Belo take, velho. Cameraman não é bobo. Porra! Cameraman esperto. Ai, porra. Aí também tá de sacanagem, né, velho? O cara... Agora mudou o cameraman. Agora a mulher filmando. Direitos iguais, né, mano? Tem close pra todo mundo aí. Ah, não, velho. Aí pegou no ponto fraco. Agora o cara... O cara vai levantar... É ereto, mano. Engraçado que nessas horas não aparece ninguém pra ver a mina falando. Conveniente. Que barulho foi esse? Parece qualquer coisa como uma árvore caindo. Como se não tem vento? Parece qualquer coisa. Caralho, o cara tava muito inspirado na hora de escrever esses diálogos aí. O que ele está fazendo? Caralho! Olha ele correndo, velho. Pô, velho. Bate vento pra cacete. Não levanta esse vestido dela nunca. Não que eu queira, mas é a veracidade, né, mano? Eu vou comprar um quilo de gasolina. Chega no posto e fala, ó. Bota um quilo aí, mano. Opa, obrigado pelos aplausos, mano. Meu Deus, o que é aquilo? Oxi. Nossa, mano. Agora ficou maravilhoso o filme. São boquinhas isso? Então, esses são os Langoliers, velho. Tá de sacanagem, mano. Era melhor não ter mostrado, então, né, velho? Mano, eu tô vendo um desenho animado. Não é possível. Pô, esse cara é bom, mano. Fazendo drift com avião? Porra. O maluco é brabo. Caraca, ela tá no papo, hein, mano. Que isso, velho? Vai beijar antes do jantar? Pra que o jantar, então? Caralho, esse cara é... Porra. Me surpreendeu, mano. Eu não aprendi, supero o mestre. Oh! Esse aí não comprou, não, velho. Esse aí tá empacado, velho. Ela vai ter que tomar atitude. Você quer me dar um beijo? Eu falei... Eu falei que ela ia tomar atitude? O Nerdola não comprou o curso, mano. Vambora, meu filho. Se mexe. Ih, meu Deus do céu, velho. O cara... Caralho. Opa, a mão. Opa, aí sim, velho. Respeito, acima de tudo. Cara, ele foi na maldade, mano. Ele foi na maldade ali, mas ele lembrou. Putz, tem gente filmando, né, mano? Pô, não é possível que esse filme vai acabar e ninguém vai beijar o piloto, cara. Nossa, é um pouco sugestivo esse formato, velho. Caraca, foi o que eu disse. Descobriram... Eu não sei do que você está falando, mas eu acredito em você. Nick, você não vem? Nossa, velho. Como mulher acredita em homem fácil? Droga, é o Brian. Nick! O cara não vai conseguir dar um beijo, velho. O cara não vai conseguir dar um beijo na morena, velho. Puta que pariu. Como que o cara... É muito forte, né, velho? Não conseguiria, não, velho. Eu faria um Hank Hank antes. Ah, a mulher sempre vai lá ter que tomar iniciativa, velho. Tá foda, hein, esses caras aí, mano. Opa, agora foi, hein. Agora o cara está douraço, inclusive. Meu Deus, ela tem que pedir tudo, velho. O cara é um bananão, velho. Vai, meu filho. Caralho, que vergonha, velho. Ele vai se declarar para o cara, quer ver? Ah, não conseguiu, velho. Putz, o cara só queria um beijinho, velho. Os caras vão entrar em chat. Será que ele vai entrar com tudo, assim? Tipo, sem nenhum preparo? Pô, o Nerdola conseguiu, hein. Não graças a ele, né? Claro. Porque o cara é um bananão. Que bonitinho, velho, eles andando de mão dada. Esse foi o melhor desenvolvimento de um relacionamento que eu já vi num filme. É assim que o Monark viu o mundo, velho. Tipo, 24 horas por dia. Cara, bom, todo mundo se reunir no Natal agora e contar essa história todo ano. Ah, que lindo. Parece malhação, velho. Nossa, que perfeito. Clube dos cinco, mano. Adorei, velho. Tom Holland. Cara, que filmaço, hein. Tom Holland que dirigiu, hein, chat. Não esqueçam. O cara que é o Homem-Aranha hoje. E aí, chat. Maravilhoso, hein. Pô, esse final salvou. Vamos combinar aqui, na moral. Porra. É aquela coisa. Tem viagem no tempo, automaticamente é bom, né? Tem viagem no tempo, né?